Bom, eu devo agradecer a senhorita pela carona. Obrigado, Jane. De nada, cavalheiro. Olha, mas da próxima vez nós vamos no meu carro, tá? Hum, tá bom. Tudo bem que eu dirijo mil vezes melhor que você, mas se você faz questão... Que mentirosa! É verdade, tá? E tchau, Tei. Eu indo nessa. Essa noite com você foi incrível. Tchau, até amanhã na empresa. Tchau. Ai! O suque! Você enlouqueceu? Minha cabeça! Rob! Ai, mano, nossa, tá doendo. Por que você bateu aqui? O suque, você deu uma frigideirada na minha cabeça. Cê tá doido? Que isso, o suque? Pede desculpa agora. Rob, pede desculpa. Isso que você fez foi muito feio. Ah, você não vai pedir desculpas? Então o Tei Tei vai chorar? Hum, o Rob me machucou. Ele foi muito malvado comigo. Hum, ok. Tá bom, né? Cagou pra mim. O suque, o que foi, o suque? Mano, você tá com um cheiro azido. O que significa que você tá mal satisfeito com algo. Eu posso saber com o quê? O suque, se você não falar, eu não vou poder te ajudar. Porque eu não tenho bola de cristal, tá legal? O que que tá acontecendo? Hum, por que que você tá bravo? E por que que você bateu em mim? Não vai falar? Tá bom então. Ai, ai, eu vou na cozinha fazer um chocolate quente bem gostoso pra mim. E já que o Robzinho não quer falar com o Tei Tei, significa que ele não quer. Nossa, eu vou colocar bastante chocolate. Do jeitinho que o meu gatinho gosta. Pena que ele não quer. Nossa, vai ficar tão gostoso. Ué, ele não veio atrás de mim. Ok. Hoje a birra dele está em um nível mais elevado. Ele vai esperar eu fazer o chocolate quente pra vir falar comigo. Hum, que delícia. Hum, tá tão cremoso esse chocolate quente. Hum, será que meu gatinho quer? Você quer, Rob? Quer um pouquinho? Você aqui para de me ignorar, por favor. Olha aqui a sua bolinha de lã. A sua favorita. Você não quer brincar com ela? Hum, e com o Tei Tei? Tá, tá bom então. Você não quer. Olha, eu tô morrendo de sono. Então eu só vou tomar um banho rápido. E vou dormir. Aí se você quiser ficar me esperando aí na cama, tá bom? Eu já volto. Ah, pra onde você tá indo? Ah, você vai pro seu quarto. Hossuki! Você nem gosta de dormir na sua cama, tá? Você gosta de dormir comigo. Para de graça. Vem aqui. Hossuki! Hossuki não me deixa falando sozinho. Ai, que híbrido teimoso. Alguma coisa tá acontecendo com o Hossuki que não é possível. O chocolate quente, ok. A bolinha de lã, ok. Mas a cama... Sempre foi essencial pra ele dormir comigo. É a coisa que ele mais gosta de fazer. Bom, eu vou dormir pra ver se mais tarde o humor dele vai tá melhor. Ah, você vai... Você vai me arranhar, Hossuki? Por que eu tô fazendo carinho em você? É sério isso? Ai, tá bom. Não faço mais carinho se você não quer. Será que você pode ao menos me dar um pouquinho das suas panquecas? Ok, vai me ignorar? Tá bom, então. Muito bem, gatinho. Hora do banho, né? Porque você está fedido. E o Tetei tem que lavar você. Não, 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 nem pensar. Não corre. Hossuki, volta aqui. Seu porco. Olha, que birra é essa? Toda vez pra eu tomar banho. Hossuki. Hossuki, para. Chega. Fica quieto. Rob, é a sua parte humano. Tem que gostar de tomar banho, pelo amor de Deus. Me solta. Terrão, me solta. Eu não vou tomar banho. Ah, agora você fala. Porque eu pensei que o gato tinha comido a língua do gato. Me solta, Terrão. Me solta. Eu vou te arranhar. Eu vou te arranhar. Me solta. Eu não vou tomar banho, não. Ah, você vai me arranhar. Já não basta a frigideirada que você me deu, que está com um galão desse tamanho aqui na minha cabeça. E você vai tomar banho sim, Hossuki. Eu não quero nem saber. Vamos para o banheiro. Vamos. Sem birra. Eu não gosto de você. Eu não quero. Você não gosta de mim mesmo, não. Você não gosta de mim mesmo, não. Você me ama, tá? E... Rob, é uma delícia tomar banho. Eu coloquei água bem quentinha na banheira pra você. Tá uma delícia. Não te amo, não. Você é muito feio. Você nunca quer fazer coisas legais com o Rob. Você só quer fazer coisas chatas e dar banho no Rob. Ai, que mentiroso que você é, Hossuki. Ai, para de reclamar. Você vai tomar banho sim e pronto. E olha, se você for bonzinho no banho, o Teitei vai te dar colinho depois, como ele sempre faz. Nossa, eu tive que trocar a minha roupa toda. Você me deixou encharcado, gatinho. Agora vem cá. Vem no colinho do Teitei, vem. Vem, Rob. Por favor. Nossa, eu gosto tanto de ficar dando cheirinho em você depois que você toma banho. Você fica com um cheirinho tão gostoso de morango. Vem aqui no meu colinho. Vem, Rob. Rob. Fala para o Teitei o que foi. Por que você está bravo? Porque você sabe que o Teitei é lerdo. Ele não sabe por que você está assim. Então fala. Você saiu com aquela mulher. Sim, ela é minha amiga. Por isso que eu saí com ela. Amigos saem juntos, Rob. Eu que sou seu amigo. Aquela mulher não é sua amiga, coisa nenhuma. Você também é meu amigo. Você é o meu melhor amigo. Você é o melhor de todos. Entre todos os meus amigos, Você é o melhor. Mas a Jenny é minha amiga também. E eu vou sair com ela às vezes. Não tem problema. Para de ser ciumento, gatinho. Você é o ser mais importante da minha vida. Você sabe disso. Mas eu também tenho outras pessoas na minha vida Que eu preciso curtir. Eu preciso aproveitar. Meu mundo não gira só em torno de você. Tem que girar só em torno do Rob, sim. Até porque você é o sol, né? Nossa! Esse gatinho é tão ciumento que chega a ser fofo. Pronto, agora que você já me falou Por que você estava mal-humorado E eu já expliquei pra você os meus motivos Vem aqui, para de birra. Vem Vem, você gosta tanto do carinho do Teitei Você é um péssimo dono Você me deixou a noite toda sozinho Eu pensei que você tinha me abandonado Oh, meu Deus Eu nunca abandonaria você, não Ope O Teitei já ficou mais tempo fora de casa, sabia? Trabalhando E ele não volta sempre Eu nunca, nunca, nunca te abandonaria Você é o bem mais precioso da minha vida Não, mas é diferente Durante o dia eu sei que você está trabalhando Mas à noite, não Você ficou a madrugada inteira fora Mas, Rob Eu falei pra você que eu ia sair Não falei? Eu te avisei Você avisou isso às oito da noite, Terran E chegou aqui às seis da manhã do outro dia Tá bom, desculpa Desculpa Você desculpa o Teitei? Não desculpo, não Você gosta mais da mulher Ai, meu Deus, Rusuki O que você quer que eu faça Pra você me perdoar? Hum? Eu queria que você gostasse de mim como eu gosto de você Mas eu gosto Eu te amo muito, 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 Rob Não tenha dúvidas disso Mas você me ama como seu gato Eu queria que você me amasse como seu homem Ok Eu acho que você está muito sentimental nos últimos dias, Rob Porque está chegando perto do seu cio E isso tudo mexe com o seu psicológico Você vai me ajudar no meu cio? Óbvio que eu vou, né? Eu sempre te ajudo ou não ajudo? Eu nunca te deixaria com dor Sem fazer nada Mas eu não quero o tipo de ajuda que você Deu nos últimos anos, Terran Eu não quero remédios Eu quero Outro tipo de ajuda Que outro tipo de ajuda, Rusuki? Eu não estou entendendo aonde você está querendo chegar com essa conversa Eu quero que você faça amor comigo, Terran Quero que quando eu precisar de você Você esteja ali como homem pra mim Eu não quero remédios Eu quero que você sacie o meu desejo Não, Rusuki, não Esquece, tá? Tira essa ideia louca da sua cabeça Tá? Eu jurei pra mim mesmo que eu nunca Te tocaria de maneira maliciosa E eu não vou fazer isso Além de que No seu cio Você pode acabar engravidando por nada Tá? E eu não vou fazer isso com você Eu não vou correr o risco de te engravidar Até porque você morre de medo De ter um bebê híbrido, né, Terran? Rusuki, não é isso Não é isso, tá? Mas eu não quero me envolver Desse jeito com você Eu tenho medo de te machucar Fisicamente, sentimentalmente E eu não quero Não quero Você é muito importante pra mim Pra eu te submeter Pra eu te submeter Esse tipo de coisa Mas o Nanjoon submete o Yonggi a isso E o Yong tá muito bem É diferente, Rusuki Tá? O Nanjoon e o Yonggi Tem uma relação conjugal Eles são um casal Nós não Nós somos dono E híbrido, né Você sempre vai ver as coisas assim E é O certo, né Eu não estou Entendendo Por que que você Tá tocando Nesse assunto agora Tá querendo modificar As coisas agora Sempre fomos assim E você nunca reclamou Sempre Foi bom Tanto pra você Quanto pra mim Por que disso agora, Rob? Por que? Hã? Porque eu me apaixonei Por você, Teitei Rusuki Você não se apaixonou não, tá? Isso é coisa da sua cabeça Tá? Você tá confuso Com os seus sentimentos Eu não tô Confuso com os meus sentimentos, não Na verdade Eu acho que é você Que está confuso Com os seus Eu não estou Nem um pouco Confuso com os meus Eu gosto de você Como meu híbrido E gosto Nesse sentido Que você resolveu tocar De amor Se apaixonar De querer Ter um relacionamento Amoroso com alguém E se gostar Eu sinto pela Jane Então me joga na rua E adota a Jane Hum Rusuki, volta aqui Rusuki, olha pra mim Você não pode ficar fazendo birra Pelo simples fato De eu Não querer ter o tipo de sentimento Que você quer que eu tenha por você De eu não querer me envolver Amorosamente com você Tá bom, Terran Me solta Eu vou pro meu quarto Eu tô com sono E se você For sair de novo Com a mulher Pelo menos Deixe as comidas No baixo Tá Porque você sabe muito bem Que eu não dou a altura De pegar naquela altura Do armário E ontem Eu tentei subir Pra pegar E eu quase caí E talvez você chegue E me encontre morto Na cozinha Eu acharia ótimo É incrível Como ele consegue Fazer eu me sentir O pior dono do mundo E eu não vou E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL